Música 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 Que é isso, bonita tarde Vamos estar realizando um abraço com vocês da banda de La Cababera Muito obrigada por sua invitação A nossa música A nossa música Especialmente se chama En Tu Dia Se coloca e entregamos para ele Para todos os amigos, a todas as senhores de sombrero Que hoje se encontram conosco Nos vamos com a música azul, Ano Preco Pedrito Música Celebremos, señores, con gusto Este dia de placer tan dichoso Que em seu santo se encontre gostoso E tranquilo Su fiel coração Música Vive, vive feliz En el mundo Sigue mal de perfeição Que é o Congreso 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 Música 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 Deus, bendiga esse dia de Deus, e bendiga a terra que adoro. Hoje os anjos cantam em coro, por os anos que vas a cumprir. Fue a mente um recuerdo que vale, que é um paio que a ti já passou. Seré nasceres como você, com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus, e com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus, e com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus, e com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus. Fui, com seus amigos calientes de Deus. Bravo, bravo, bravo! Felicitação especial para que se divierte, se passe bem contento para o lado, com as amistades e as pessoas presentes. Esta bonita festa, vamos agradecer com a invitação Vamos acompanhar o programa de música desejamos e esperamos que se siga passando contentes que passem uma bonita tarde inolvidável, por supuesto, para o festejado para todos os hermosos familiares. Vamos agradecer com a música, vamos ver chatos! Se van a emborrachar? Felicita a todos os que estão brindando Horrificos! Vamos ouvir esse vídeo de ruido para um pai que se chama Papi Donal e a decisão da continuação Suéltala! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é um abraço, não mereço, não mereço, não mereço, não mereço, não mereço. Quem está esperando, Alencha? Quem está esperando? Fácil para que baile com o festejado. Para as tortinhas. O bazuca, que trajo? Não o trajo o bazuca? Já entrou? Entrou com uma helera. Dizem que a bolsa que trajo. Ele está cheio de dólares. Não, eu quero. Não quer? Me puse suero hace rato. Vitamina. 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 Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.